E aí nós temos a cena narrativa No caso da cena narrativa Geralmente você tem nessa cena Alguns personagens Ou um personagem, dependendo da cena Você tem o personagem Você tem o cenário Você tem espaço Um fragmento de espaço, obviamente Do tempo Dentro de um conjunto de linhas Dentro de um quadro Alguns artistas conseguem Romper esse quadro Mas é uma cena Que está ali representada Como uma cena na imagem Aqui separada Você tem o cenário Que aparece menos Você tem dois personagens Algo que está acontecendo nessa cena Então o Paulo Ramos Lembra pra gente que o quadrinho Ele condensa uma série De elementos da cena narrativa Tudo ali em um momento Porque mexe com diferentes signos Com um grau de informação Então mesmo quem não leu Essa história Ou não conhece Essa história da imagem ao lado É capaz de entender Que é uma cena Extremamente violenta Com a personagem de vermelho Electra Com os braços caído Alguma coisa Perfurando o seu corpo E saindo do outro lado Enquanto que o personagem de preto O mercenário Banzai Ele aparece com Ares vitoriosos O vitorioso Aqui parece que conseguiu O seu intuito Vejam que essa coisa Da cena narrativa É mais ou menos Como se nós tivéssemos Uma fotografia Você tem aquele recorte Daquele momento Como ele fica registrado Nesse sentido Vale a pena entender Que o contorno Dado a essa imagem E o tempo Estão representados Ali na cena E aí o limite Vai depender do artista Se ele quer romper Com aquele quadro Ou não Os mangás Têm essa característica Muito forte Desse rompimento Da cena Ultrapassar Aquele quadro E os personagens Dos quadrinhos E a ação Narrativa O Kanin Ele sugere Que a expressão Facial Nos quadrinhos Surge De cinco elementos Da combinação Dos olhos Das pálpebras Pupilas Sobrancelha E boca E boca Só Nessa representação Do rosto Dos personagens Nós temos Mais de Mil e quinhentas Combinações Possíveis E isso Sem levar em conta A postura Corporal A postura Do corpo Do personagem Então só Expressões Faciais Possíveis Na década De 70 Se os recursos Que nós temos Hoje Kanin Analisa E aponta Pelo menos Mil Quinhentos E sessenta E seis Combinações Possíveis Por isso Que eu comecei Hoje Falando da necessidade De um letramento Para ensinar A ler Esse tipo De imagem De modo Que O leitor Possa Ao olhar Essas imagens Como aparece Aqui No canto Esquerdo Identificar O que Elas estão Representando Mesmo O personagem Com máscara Você vê os olhos Vê o rosto Vê o rosto Vê a boca Então você consegue Designar Alguma coisa Além A água Das Hematopeias E as expressões Físicas E aí o Bardieri Ele diz Que os artistas Eles usam Expressões Estereotipadas Como Eu falei Há pouco Porque isso é Uma herança Do teatro A intenção É que o público Reconheça Imediatamente Aquela informação Que quer se passar Quer se vincular Então por isso Estereótipos Se ele foge Muito daquilo Pode não Alcançar O seu público Nós temos O caso aqui Das chamadas Linhas cinéticas Aqui É do quadrinho Adaptado Do mangá Para uma versão Colorida Inglês O Akira Então você tem O movimento Da moto Aqui Ela freando Então além Do raio Você tem a fumaça Da roda da frente Da roda de trás E do personagem Tetsu Quando ele faz Esse contorno Então essa linha cinética Te dando a noção De Movimento Por outro lado Você tem o Obelix Aqui Estapeando Um soldado Romano Você vê a postura Dele Sem fazer Nenhuma força E dando Capas Lá nesse Romano Com isso Você percebe O movimento Das mãos dele Se dando Paf, paf, paf Na cara Desse personagem Com muito humor Bem típico Dos quadrinhos Franco-Belga E por outro lado Outro fragmento Que eu separo O Calvin Entrando no vaso Sanitário Ele aperta Descarga E começa A rodar Então são várias Formas De linhas Cinéticas Para representar Portanto A noção De movimento Ou seja Como é que a gente É capaz De perceber Esse tipo De coisa Isso é extremamente Complexo Como eu disse E há quem diga Ainda Que quadrinho É pra gente Preguiçosa Esse foi Que pediu Obrigado.